Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Adyen Talks, como vocês todos já sabem, essa é uma iniciativa que a Adyen está promovendo para gerar conteúdo interessante nesses tempos de pandemia em que está todo mundo trabalhando de casa, hoje mais um episódio, e hoje a gente escolheu um tema super bacana, que é Black Friday, é óbvio que Black Friday é um tema altamente relevante no varejo brasileiro já há algum tempo, e a gente convidou aqui uma pessoa que entende bastante do assunto, que foi muito gentil e aceitou o nosso convite de bater um papo, nosso tema hoje é falar sobre como planejar o seu estoque para não perder vendas, a gente convidou o Ari Gorenstein, ele é co-fundador e co-CEO da Ivino, essa empresa que dispensa apresentações, todo mundo conhece muito bem, todos os apreciadores de um bom vinho conhecem muito bem, mas ainda assim eu queria primeiro, em nome da Adyen, agradecer o Ari e deixar ele se apresentar. Obrigado, Ari, por participar. Oi, Túlio, boa tarde. Eu que agradeço a você, a Ady, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, tentar trazer um pouquinho de insight sobre esse tema de Black Friday, que é tão importante para os negócios, para os negócios online em geral. Como você mencionou, sou um dos co-fundadores da Ivino, tenho um track record de informação e engenharia, sou engenheiro industrial, engenheiro de produção de informação, comecei minha carreira em indústria automotiva e consultoria na parte de logísticas, transporte e supply chain. Caí no mundo do vinho por acidente, entre várias incursões pela França, vivi na França por algum tempo durante a minha trajetória acadêmica e começo da vida profissional, comecei a tomar gosto e me apaixonar pelo vinho e como hobby e autodidata o vinho foi fazendo cada vez mais parte da minha vida, até que em um determinado momento decidi enveredar por esse caminho, dar uma guinada na carreira, investi em formação, fiz um mestrado em vitivinicultura, enologia, marketing de vinhos, voltei para o Brasil, fui atuando no vinho e caí no comércio eletrônico pelo vinho. Então, montamos o negócio aqui em 2013 e de lá para cá são sete anos, sete anos e meio de trajetória e de aprendizados e acumulando algumas Black Fridays na bagagem com vários aprendizados. Esse acidente é muito positivo, eu e várias pessoas que estão nos assistindo agora adoraríamos ter tido esse acidente de carreira, como você muito bem falou, ter caído para esse lado, trabalhar com vinho deve ser um prazer maravilhoso. E é óbvio que, bom, o nosso tema aqui hoje é Black Friday e eu acho que é inegável que nos últimos anos a Black Friday tem se consolidado cada vez mais no Brasil. Nós processamos pagamentos em outros mercados do mundo, a citar os Estados Unidos e claro que a gente já tinha visto essa consolidação lá há mais tempo, mas isso aconteceu de uma forma muito forte nos últimos anos no Brasil e eu vejo isso com muito bons olhos e acho que todo ano a gente brinca aqui na Águia em que todo ano a gente se prepara para melhor a Black Friday da história. Todo ano a Black Friday é melhor do que a anterior e acho que 2020 é um ano ainda mais especial, não por motivos tão bons assim, claro né, uma pandemia tão triste, um momento tão delicado, mas isso agrega ainda mais complexidade à Black Friday que já era algo tão complexo. A minha primeira pergunta para você vai direto ao ponto e a gente sabe dessas mudanças do comportamento do consumidor online que geralmente acontecem nesse segundo semestre, especialmente pela Black Friday, mas também por eventos como o Natal e eu queria te perguntar, eu sei que a Ivino tem uma história com a Black Friday, quero que você conte um pouquinho aqui para a gente sobre essa história e te perguntar com quantos meses de antecedência você recomendaria que um varejista começasse a preparação de um estoque para a Black Friday? Afinal de contas, o nosso tema aqui hoje é como é que a gente não deixa o consumidor na mão, então conta para a gente um pouco da sua experiência sobre isso. Legal. Bom, então como eu falei, são algumas Black Friday, sete Black Fridays na bagagem, né, acho que a gente aprendeu o poder do que é uma Black Friday na nossa primeira Black Friday que se deu assim, a gente estava começando com o negócio e se deu qualquer expectativa, a gente não se planejou, né, se planejando minimamente, mas não tínhamos ideia do tamanho do uplift de venda, da força, que ainda era menor do que hoje seguramente, mas do quanto a propensão à compra por parte do cliente, a busca de ofertas e produtos online é incrementada no mês, né, na semana e principalmente na sexta-feira da Black Friday, fomos tomados de surpresa e tivemos de reagir ali ao meio do dia reforçando o sortimento, mas operávamos no começo numa mecânica diferente, né, então toda a nossa cadeia de suprimento e de abastecimento, ela operava de maneira sensibilmente diferente do que é hoje, o que nos permitiu até reacionar, vamos dizer, just in time e conseguir nos abastecermos, né, a gente operava numa mecânica, somos ainda uma empresa de flash sales, né, então a gente tem campanhas, tem ofertas, toda a dinâmica de um portfólio itinerante, mas na época a gente basicamente atuava em parceria com distribuidores e importadores, mobilizando e reservando o estoque deles para correr uma campanha e ao final dessa campanha passar os pedidos e aí fazer o cross-docking, né, no nosso centro de distribuição e entregar para o cliente, então foi uma questão de passar a mão no telefone e entender quanto de garrafa adicional aquilo que a gente tinha planejado reservar o sujeito tinha e aí ajustar os estoques e seguir a venda daquilo que se permitiu, mas nessa primeira a gente entendeu o poder e o tamanho, né, do que pode ser uma Black Friday. Nas segundas a gente obviamente já reservou estoques mais importantes, mas de lá para cá o que mudou foi realmente o íntimo negócio que a gente passou a ser hoje basicamente autossuficiente em vinho por importação, então hoje 99% dos produtos que o vinho vende são produtos importados pela própria vinho, então assim, com isso o ciclo de planejamento ele toma uma outra envergadura, né, a gente tem que de fato começar a negociar com os parceiros internacionais com sete, oito meses de antecedência, tem que embarcar esses produtos com seis meses de antecedência, tem que planejar todo o fluxo de atracação dos contêineres, de desembaraço aduaneiro, provisionar e garantir um pulmão, um buffer de estoque que vai se acumulando, né, desde setembro, outubro, então setembro, outubro vamos aumentando a cobertura de estoque para entrar novembro com o estoque plenamente abastecido e aí hoje operamos com uma mecânica de stock shipping, ou seja, tudo que eu pretendo vender na Black Friday já está dentro do meu estoque na entrada de novembro, então isso mudou sensivelmente toda a mecânica com a qual a gente trabalha, e é isso, oito meses antes da data já temos nossos compradores negociando com os fornecedores internacionais para ter condições especiais dentro, vamos dizer, do nosso portfólio mais permanente, né, dentro dos carro-chefe, dos produtos que funcionam e que a gente quer que na Black Friday sejam apresentados em uma condição comercial que seja de fato muito vantajosa para o cliente, então a negociação começa muito antes, e também a curadoria, a busca dos deals, das oportunidades daquilo que vai ser, vamos dizer, um one shot ali, um deal, uma oportunidade única para abastecer o nosso mês de novembro e aí a gente vai cuidando de toda a cadeia logística para garantir depois que a preparação dos pedidos está ocorrendo dentro do cronograma, os embarques não atrasam, e importação no Brasil não é trivial, então assim, a gente tem a particularidade de operar, vamos dizer, com uma cadeia de abastecimento, uma cadeia logística que não nos permite ser tão just-in-time quanto gostaríamos, ou seja, a gente tem que colocar margens de segurança em vários pedaços dessa cadeia, porque são várias, bom, primeiro, intempéries que podem ocorrer, atrasou um navio, uma data de atracação foi postergada, problema no porto, etc., mas principalmente a gente tem uma dependência grande dos órgãos anuentes, então de entidades terceiras que, não sei se não falar sobre serviço público, questionar qualquer coisa, mas a Receita Federal e o Ministério da Agricultura operam o segundo modus operandi deles, e a gente não consegue intervir, então dependemos da agilidade ou morosidade desses atores, e temos que estar preparados para o que quer que venha pela frente. Temos a infelicidade também que a Black Friday é novembro, e normalmente, nessas datas, quando se aproxima Natal, é quando a Receita Federal, todos os auditores, ou outros funcionários públicos costumam aproveitar para fazer paralisações ou manifestações, porque sabem que é a hora que dói para todo mundo, porque as importações precisam estar ocorrendo, então já fomos pegos com algumas surpresas e fomos aprendendo, de fato, a nos planejar e garantir que a gente tenha mais antecipação e mais medidas de mitigação de risco. Já houve anos também que a gente diluiu fluxo de contêineres em vários portos, para garantir que a gente estava sujeito a controles e inspeções de órgãos distintos, para dar vazão, mesmo com ineficiência logística e tributária que decorria daí, foi um ano particular no qual a gente entendeu que se a gente dependesse único e exclusivamente do Ministério da Agricultura do Estado do Espírito Santo, que é por onde a gente faz a maioria das implantações, poderia ter um gargalo ali. Então, assim, é de fato um plano de guerra ali, que a gente tem que antecipar vários cenários, mas começa muito antes, oito meses antes, hoje o nosso time já está planejando as ofertas que vão ser veiculadas, veiculadas, e nesse ano em particular a gente teve que ir fazendo uma série de ajustes, porque oito meses antes a gente tinha um cenário de vendas, e agora cada vez que a gente se aproxima a gente tem um cenário de vendas distinto, em função de, como você falou, uma pandemia, uma situação delicada, triste, nos vários escopos e âmbitos sanitários, de saúde, etc., mas em contrapartida para o comércio eletrônico, e em particular para o comércio eletrônico de vinhos, isso representou um excedente de demanda, mais gente comprando, novos clientes entrando no meio digital e nas nossas plataformas, que a gente, de alguma maneira, tem garantido que a gente é capaz de suprir, e suprir com excelência na Black Friday. Bacana, eu acho que tem poucos varejistas no Brasil que tem uma cadeia de supply chain tão complexa quanto a de vocês, e tem essa experiência para poder compartilhar, ao mesmo tempo que é notório que nos últimos anos a gente tenha observado o crescimento da Black Friday também no varejo físico, mas acho que é correto dizer que no Brasil o impacto, o impacto positivo da Black Friday, ou o boom da Black Friday, ele ainda está muito concentrado no varejo online, a gente ainda observa isso, e de novo fazendo comparação com alguns outros países, e ao passo que 2020 a gente esperava já sempre ter uma Black Friday melhor do que a anterior, você tocou num ponto que é muito sensível, infelizmente a gente passa por um momento muito triste, muito delicado, essa pandemia acabou por motivos óbvios, por também aumentar o volume de comércio eletrônico, as pessoas tentando guardar a quarentena da melhor forma que podem, estão tentando consumir também, sem ter que se dirigirem a lojas físicas, e isso agrega um pouco mais de complexidade à Black Friday de 2020. A minha próxima pergunta é para você, é muito nesse sentido, a gente não tem a menor ideia de qual vai ser a situação da pandemia de Covid em novembro, acho que a verdade é que ninguém sabe como as coisas vão estar no momento da Black Friday. E aí eu queria saber quais são os principais cuidados que vocês consideraram, quais foram as principais preocupações que a Ivino teve, já pensando não só na Black Friday, mas também na Black Friday impactada ou sofrendo com os impactos do Covid, tanto os impactos negativos, quais foram eles, enfim, mas também obviamente se preparando para um eventual aumento que fosse ainda maior do que eu esperava. Queria entender um pouco do que você pode compartilhar com outros varejistas que estão nos ouvindo e que podem estar agora, nesse momento, passando por esse dilema e podem aprender com a experiência de vocês. Legal. Acho que esse é um bom ponto. tem uma parte que a gente já se prepara agora, uma outra parte que eu vou mencionar que seguramente vai ficar um pouco mais pra frente, mas de fato, bom, primeiro que já vivemos algumas Black Fridays fora de época, agora, esses últimos meses, em alguma medida, esse excedente de demanda, o volume de vendas adicional que a gente teve de acomodar também requereu uma série de adaptações e preparações para atender, mas com a particularidade que, vamos dizer, não vem aquele efeito dente de serra, daquele pico que é muito pontual, muito concentrado em uma semana, com um dia muito fora da curva, porque no final a gente aquece a semana inteira, faz a sexta-feira, no final de semana ainda tem um pós, na segunda-feira tem a Cyber Monday, então você tem ali, talvez entre sexta e segunda, um volume muito concentrado, mas mesmo na semana anterior, normalmente as vendas já vem numa rampa de aquecimento, então o pico muito fora da curva, é uma preparação específica, o que a gente viveu nesses últimos meses, semanas de excedente de demanda, um pouco mais estável, então com menos flutuação, menos oscilação, o que requer que a gente atue com outras medidas, de mitigação de risco e de preparação. Mas acho que principalmente o que ocorre é que hoje a gente vê a entrada de novos clientes se acelerando, então a base instalada de clientes com a qual nós vamos entrar a Black Friday este ano é sensivelmente diferente da base instalada que nós entraríamos, não fosse o período da quarentena, do isolamento, no qual a gente teve a migração de muitos clientes do offline para o online e a venda de vinhos aumentando. Então, eu acho que isso outros varejistas devem fazer bem. A primeira coisa, de qual que é o impacto que a recompra desses novos clientes que não estavam previstos originalmente e tipicamente a Black Friday é um momento no qual se extrai muito o valor dos clientes, existe uma recorrência, uma recompra alta, a produtividade da base aumenta, porque de fato, acho que de um lado os varejistas estão de fato, na maior parte ofertando ofertas que legitimamente são muito competitivas e muitas vezes melhores do que qualquer oferta que vai ocorrer em qualquer outro instante do ano, o que já é um argumento per se para que os clientes busquem e, por outro lado, porque é uma data que já está tradicionalmente implantada no calendário do varejo pré-natal enquanto as pessoas estão buscando as oportunidades e comprando online. Então, acho que o primeiro ponto é entender o quanto esses novos clientes e o novo hábito digital tende a impulsionar e trazer um uplift para essa Black Friday que vai fatalmente repercutir no volume de estoques que vai ser necessário. Então, de fato, como eu falei, oito meses antes nós já estávamos planejando a Black Friday, mas de lá para cá já aprendemos que existe uma premissa de uma venda que é adicional àquilo que projetávamos há dois, três meses atrás. Então, com isso, a gente tem que recalibrar ou aumentar a profundidade de estoque de alguns itens que íamos comprar e ver se ainda conseguimos negociar se existe disponibilidade e se existe tempo hábil. No nosso caso, mesmo com essa cadeia alongada e complexa, ainda existe tempo hábil para a gente se reaprovisionar e garantir esse excedente. ou, em contrapartida, também se abastecer de novos itens que garantam também uma oferta com novas campanhas, novas promoções para garantir que a gente atende essa demanda efidente. Acho que o segundo passo é pensar um pouco em como o comportamento do consumidor, e aí depende, óbvio, da categoria da qual a gente está falando, mas como o efeito pandemia tende a mudar o comportamento do consumidor por algumas categorias. Então, existem categorias nas quais entendemos que vai haver um efeito de down trade, que o cliente vai buscar produtos mais baratos, outras nas quais talvez o cliente esteja preocupado com a gente e a gente vai pagar o que a gente vai pagar. É muito inserido. A categoria entendeu quanto a mudança de comportamento do consumidor que foi catalisada pelo momento de pandemia tende a levar para um ticket diferente, tende a levar para uma oferta ou para uma concentração de compras em itens com atributos ou características diferentes para garantir também que o mix de produtos está devidamente ajustado. Então, no nosso caso, nós entendemos que nesse segundo semestre muita busca maior por vinhos mais econômicos, numa relação custo-benefício muito interessante, de preços menores, porque é o momento no qual as pessoas, muitas estão vivendo um momento financeiro delicado, temos uma crise econômica pela frente e aí a vigilância com relação ao bug, então, o quanto você quer gastar tende a ser mais. Então, acho que é esse fenômeno. Então, o tamanho é da demanda, o quanto se precisa se abastecer e eventual comportamento que requerem adaptação do mix. e o segundo ponto, esse vai acontecer mais para frente, é que é entender que a Black Friday tipicamente já é uma data que coloca muito estresse no ecossistema todo do e-commerce, passando por pagamento, mas depois em toda a logística para entrega, a gente já viu anos complicados, ano a ano a gente sempre tem problema, a gente tem uma rede de transportes amplas, muitos parceiros logísticos que operam, fazem o last mile ou a distribuição para e vindo e estamos conectados com esses vários parceiros. E, tipicamente, antes de uma Black Friday, nós planejamos, projetamos volumes para que os parceiros consigam mobilizar os ativos necessários para garantir a distribuição ao longo dessa semana estendida e de vendas muito aquecidas, mas o planejamento, por melhor que seja feito, depois tem execução e, invariavelmente, existem problemas de natureza diversas que a gente imprime. A questão é que problemas que são pequenos numa data onde os volumes são normais, numa data de volumes que são multiplicados por N vezes, qualquer pequeno problema ou pequena exceção já se torna algo, vamos dizer, de uma envergadura e amplitude maior, então acho que vai ter uma etapa muito grande de planejamento com os prestadores para entender-se de fato. privados para atender esse excedente de demanda que vai vir não só daí vindo, mas dos varejistas em geral, né? Então já tivemos a Black Frauder, que eu não lembro que ano que foi, com um grande varejista, não sei se a gente pode ser. É muito forte e um transportador em particular que é do seu hub logístico inundado de fraude, porque a fraude é um elemento, vamos dizer, de densidade de valor é baixa, não sei se a densidade de valor é tão baixa porque ela é cara, lembrando os meus filhos agora, mas de qualquer jeito tem uma volumetria alta, né? Então cada pacote de fraudes ocupa um volume grande. Então numa promoção de fraudes em que você vende algumas dezenas de milhares de pacotes de fraudes, isso chegando ao mesmo tempo num sorter representa um estrangulamento ali que no final acabou de alguma maneira onerando toda a cadeia logística que fazia uso daquele hub. Então acho que daqui a dois, três meses vão ter as discussões com os parceiros para a gente garantir que está todo mundo devidamente equipado e ciente e acho que é um momento que de fato a incerteza é maior, né? Temos menos segurança em qualquer projeção que possamos fazer. Então, de novo, como eu estava falando no caso das importações, a gente tem que colocar uma série de buffers e margens de segurança, para o Black Friday vai ser a mesma coisa, vamos ter que operar num range entre aquilo que num cenário otimista estimamos que possamos fazer, num cenário conservador garantimos que devemos fazer e ver se o ecossistema está todo preparado para se todos os players entregarem próximo do otimista, o que acontece? O sistema colapsa? Que tipo de alternativa temos que buscar mais parceiros para ter alguns fallbacks? Então, normalmente, é tentar antecipar o que pode acontecer. Se um parceiro não der conta dessa demanda, eu tiver de travar a volumetria que eu vou direcionar para ele em X, quem na minha rede pode suportar? Não tenho gente suficiente para suportar? Vou prospectar novos parceiros para intervirem na cadeia para a gente garantir que em cenários de contingência temos alavancas para serem acionadas. Acho que esses foram os aprendizados das últimas Black Fridays. Mapear riscos e mitigá-los com fallbacks, com alavancas que ao longo da semana e do dia ali possamos acionar e pilotar monitorando a performance dos parceiros. Você tocou num ponto muito interessante. O fenômeno da Black Friday é uma conjunção de uma série de provedores. Cada um deles vai fazer o seu papel para que aquele produto chegue alguns dias depois daquela sexta-feira icônica na casa de quem comprou. O nosso papel aqui é um papel que é muito engraçado porque vocês da Evina e todos os nossos clientes ficam felizes com a Adin quando a Adin simplesmente não aparece. Quando ninguém lembra. Quando o seu consumidor chegou no carrinho efetuou o pagamento e deu tudo certo. A gente costuma fazer uma brincadeira. A Adin, como você sabe, é uma plataforma única no mundo todo para acessar pagamentos em dezenas de países ao longo do mundo inteiro contando com data centers espalhados por diversas cidades em vários países do mundo. todos eles interligados. Essa maluquice toda acontece porque a gente observa globalmente falando uma Black Friday por dia. Todo dia quando a gente soma todas as nossas vendas no mundo todo a gente vê uma Black Friday por dia. A gente sustenta uma Black Friday por dia. E é óbvio que chega um dia desse ano em que é Black Friday em todos os países. E é claro que a gente passa esse dia eu diria até essa semana numa espécie de war room mesmo se preparando ainda mais para que aquilo que eu te falei aconteça para que ninguém lembre que a Ad existe para que ninguém lembre porque ela funcionou porque o pagamento foi e ele aconteceu em alguns poucos segundos e isso é só o começo depois vem uma cadeia de outros prestadores como você muito bem falou que vão fazer esse produto chegar até as mãos do consumidor mas eu comentei contigo que sou um grande apreciador mas o especialista aqui é você então eu não posso entrar numa live dessa contigo sem perder e perder aliás a oportunidade de te perguntar quais são as tendências do mundo do vinho que foram geradas ou mesmo aceleradas ou até impactadas por esse momento de pandemia que a gente está vivendo o que você pode contar para a gente sobre isso o momento da pandemia acelera algumas tendências no mundo do vinho a primeira delas que nós notamos é de fato essa em termos de crescimento o que a gente sente aqui assim durante tende a se agrar para ganhar até proporções mais mais relevantes ao longo do tempo de um lado o consumidor mais o budget buscando vinho mais interessante de um cliente que é o perfil de cliente que está mais restaurantes tomar muito mais vinhos no restaurante de produtos caros e que migrou essa ocasião e esse hábito de consumo para dentro de casa então o vinho que ele está comprando hoje online é o vinho para acompanhar um momento ou um jantar especial e é o vinho mais caro do que ele comprava no passado porque no passado o vinho mais caro ele comprava no all trade e agora ele está comprando o vinho que ele gostaria que tivesse a mesma qualidade o mesmo patamar para o consumo do vinho a polarização ou seja a premiumização pode ganhar aceleração mas em contrapartida no range mais econômico as pessoas tem que se buscar vinhos num ticket o que eu acho que acontece é com toda essa questão sanitária que certas pessoas estão mais preocupadas com o organismo de saúde de maneira geral o Brasil um pouco menos já é tendência mas em outros países tem proporções mais gênicos dos vinhos sem aditivos sem computadores são as pessoas procurando como esse produto aqui foi vinificado com menos aditivos com menos outro preocupação com o proteger o local todo mundo tentando proteger a economia mais próxima quer que seja a micro localizada a macro localizada o regional e com isso entendemos que o vinho brasileiro tende a ganhar força as pessoas tendem a proteger mais o que é nosso que é culturalmente nosso que está em valorização e a preço pelo cliente sem falar específico do vinho a pandemia trouxe junto um efeito cambial importante então o real se desvalorizou muito fortemente frente a dólar frente a euro percam em competitividade e em particular o espumante nacional que sempre foi reputado como um vinho de enorme qualidade começa a ficar muito competitivo frente a espumantes em faixas de preço e deve ganhar market share então acho que essas são grandes tendências e a última tendência é de fato a digitalização a gente vê o fenômeno do direct do consumer do online de uso de mídias sociais de ferramentas digitais para que as marcas os produtores e as próprias então o cliente final quer seja com comunicação com conteúdo quer seja com o próprio canal de vendas então acho que isso se alavancou se multiplicou mas a gente vê todos os clientes ao que o online e o digital representa para o vinho que não era baixo a gente estima aqui no Brasil 14% mais ou menos da comunicação pelo canal online e que o 25% dos consumidores já consumiam pelo canal online dentre outros canais mas já tinham pelo menos uma parte do consumo deles feito por meio do digital a China muito madura no digital e no e-commerce e o Brasil já estava à frente e isso tende a se potencializar e multiplicar ao longo dos próximos acho que esse hábito da comunidade em casa que muita gente passou a cultivar durante o momento de quarentena os restaurantes agora estão começando a se abrir mal fluxo normal tráfego normal acho que as pessoas tendem vindo para dentro de casa para outras ocasiões que não necessariamente estavam acompanhá-la de um vinho especial acho que essas são as grandes tendências que foram catalisadas pelo momento de isolamento social Ari ao vivo é ao vivo então a gente está com um pouquinho de problema no seu áudio está dando para entender tudo que você está falando mas ele está cortando o que eu vou te sugerir tenta tirar os fones e usar o áudio do microfone e o áudio do seu computador provavelmente você vai ter que trocar a configuração via zoom e pode fazer isso com calma sem pressa e a gente faz um teste só para ver se melhora acho que você vai ter que desligar o seu fone e colocar o é, eu desliguei está escutando? bem melhor bem melhor bem melhor ótimo obrigado por isso desculpe aí o imprevisto mas enquanto você estava respondendo a gente estava recebendo perguntas de quem está nos acompanhando e foi super legal porque você acabou já respondendo algumas perguntas do Rafael Diegues o Rafael estava falando exatamente ele te perguntava exatamente sobre isso se você saberia apontar tendências de produtos que estão ganhando força por conta da pandemia e se você saberia também sobre alguma mudança na preferência do consumidor nesse momento eu acho que você falou bastante sobre isso o Alan Antunes nos mandou uma outra pergunta que eu acho que vale a pena a gente conversar acho que é um pouco mais sobre organização da Evino como companhia ele pergunta como vocês se prepararam para desafios de operação e gestão que vieram com a pandemia eu acho que está mais na casa do como é que a Evino está funcionando nesses últimos 3, 4 meses em que a gente tem vivido esse momento delicado de pandemia legal me sinaliza por acaso se o áudio voltar a falhar bom só completar está bem melhor agora maravilha a pergunta da primeira pessoa desculpa esqueci o nome mas sobre produtos e tendências completando um pouco do que eu falei a última tendência que a gente nota e que é bastante interessante a gente começou a propor um formato que a gente já tinha proposto no passado mas que viu pouca aderência por parte do público que é o bag in box para quem não conhece o bag in box são aquelas embalagens de vinho de 3 ou 5 litros mas que ele tem a particularidade de ser uma embalagem que você tem uma caixa externa dentro uma bolsa com uma válvula que garante que quando você se serve do vinho o vinho não oxida isso faz com que você possa usar consumir o vinho do bag in box ao longo de um mês dois meses é um formato que a gente sempre teve alguma dificuldade em disseminar por conta de preconceito o cliente não entendia confundia com o tetrapaque não é o tetrapaque é uma embalagem técnica que visa justamente esse propósito de um consumo moderado mas regular e cotidiano do vinho e o bag in box se presta isso pô quero tomar uma taça toda a refeição mas não quero abrir uma garrafa ter que terminar ou comprar meia garrafa que não necessariamente traz uma relação custo-benefício interessante e o bag in box começou a ganhar uma boa tração uma boa penetração essa foi uma tendência que a gente notou e depois a tendência de faixas de preço que eu mencionei com um pouquinho de polarização sobre como a vinho se preparou acho que primeira coisa aqui nós temos duas unidades de negócio relevantes nossa sede administrativa fica em São Paulo onde trabalham 120 pessoas dos mais variados departamentos o time está em home office e seguirá em home office pelo menos até setembro isso já é o que temos acordado e vamos em breve começar a trabalhar com mais detalhe nos protocolos de retorno então essa foi a primeira medida e aí do ponto de vista de gestão do time em home office tivemos que aprender a usar as ferramentas que já usávamos para fazer zoom hangouts mas alguns times bom o próprio Túlio é um cara de produto o time de produto aqui sem mural sem post-it teve que aprender a se virar aqui com uma outra ferramenta que inclusive chama mural digital para a gente fazer alguns exercícios de usabilidade então aprender a redescobrir todo um ecossistema e um leque de ferramentas que viabilizam algumas dinâmicas e algumas discussões que presencialmente tem outro formato a gente organiza um all hands semanal com todo o time para garantir que as principais mensagens estão sendo passadas para que as pessoas se vejam temos uma prática de sempre termos as câmeras abertas para as pessoas se verem se olharem pelo menos esse contato um pouco mais pessoal com os times temos também o que a gente já tinha no escritório uma vez por semana sempre tínhamos degustação de vinhos com a sommelier explicando dando uma aula sobre vinhos e isso a gente levou para a casa das pessoas então a gente manda remessas de quatro ou seis garrafas para abastecer um determinado período e aí semanalmente temos uma live que a sommelier conduz a degustação também fomos criativos em buscar algumas alternativas para preservar a saúde mental dos colaboradores temos yoga laboral outro dia tivemos uma aula de culinária temos alguns palestrantes externos que vem dar palestras dos mais variados temas e fóruns de debate para que as pessoas interagam e no Espírito Santo que é onde opera propriamente o nosso centro de distribuição e que a própria natureza de trabalho impede que seja feito remotamente ali é o picking, packing da garrafa fulfillment expedição ali nós adotamos uma série de medidas desde disponibilizar e ter álcool gel em todas as mesas em todos os locais temos higiene maximizada então contratamos muito mais profissionais de limpeza que estão todo o tempo higienizando os equipamentos de movimentação e armazenagem então temos carrinhos isso está o tempo todo sendo limpo com álcool etc temos um agente de saúde que fica no centro de distribuição sempre sendo tempo dando instruções também vigiando garantindo que as pessoas estão usando os EPIs as máscaras que são obrigatórias e que a gente disponibilizou é garantido que as boas práticas de isolamento e distância estão sendo respeitadas mudamos bastante o layout então temos os checkouts onde é feita a separação a expedição de vinho tivemos que adaptar o checkout e garantir distâncias que sejam de no mínimo um metro um metro e meio por colaborador e antes havia algumas situações ali dentro do desenho da mesa de expedição uma proximidade maior alteramos os turnos então hoje a gente opera em turnos que não convivem no CD antes havia uma sobreposição de horários para garantir menor fluxo de pessoas e a menor densidade possível de pessoas dentro do centro de distribuição automatizamos alguns processos e durante um determinado momento ali que o sistema de transporte público estava comprometido é provemos transporte organizamos o transporte de ida e vinda dos colaboradores agora o sistema de transporte público está minimamente operante sem colocar em risco a saúde dos colaboradores basicamente isso uma série de dinâmicas ali para garantir que a saúde dos eviners está maximamente preservada e que estamos mitigando todos os riscos que estão ao nosso alcance e depois na parte de operações e logística que a gente estava falando aí é de fato entender com cada transportador como a operação dele se viu afetada e tomar as medidas e fazer os alinhamentos operacionais que garantam que na outra ponta a experiência do cliente é o que você falou é como a Adin é o goleiro ali quando não chama atenção é porque está tudo bem o serviço está de pé ninguém prestou atenção não teve downtime etc a gente na logística é a mesma coisa o cliente tem que ver aquilo como uma caixa preta para ele tem que ser transparente simplesmente o que a gente prometeu como data o produto tem que estar em condições impecáveis na porta dele depois nos bastidores o que a gente fez para assegurar que isso ocorra é a nossa lição de casa então nesse meio tempo o que houve de mais importante foi mudança nas rotas aéreas e frequências aéreas em função da pandemia muitas das rotas que levavam passageiros e cargas se viram bastante adaptadas o fluxo de passageiros lazer e negócios diminuiu brutalmente e com isso algumas companhias passaram a deixar as aeronaves no chão e aí as rotas foram sendo alteradas as frequências em determinadas rotas também e a gente teve de se adaptar também contratando novos prestadores mudando de modal fazendo pelo modal rodoviário rotas que anteriormente eram feitos pelo modal aéreo mas garantindo que o timing de entrega não se via tão sensivelmente afetado para o cliente final enfim mas uma série de medidas onde vimos pouco impacto isso foi para a gente algo que atenua a problemática é de fato na cadeia inbound que a gente começou falando toda a cadeia de abastecimento de suprimento do exportador da vinícola até e vino vimos alguma mudança em algumas rotas de transporte marítimo vimos um ou outro fornecedor bodega de vinho que teve algum tipo de quadro o modus operandi mudou passou a operar só em um turno em vez de dois teve de fechar por uma semana atrasou carga mas isso pontualmente e aí a gente óbvio se adapta mas nenhum vamos dizer nenhum efeito o fenômeno crônico que tem afetado as nossas compras e o nosso abastecimento de produto isso se viu preservado até aqui que mais é isso e medidas também de mudar refeitório no Espírito Santo garantindo também distanciamento colocando baias de acrílico para que as pessoas comam umas de frente às outras mas com separação física enfim tudo que está ao nosso alcance e vamos aprendendo também a gente de saúde que trabalha conosco vai trazendo algumas recomendações e vamos atendendo tudo que está ao nosso alcance 100% resolvido a gente já não teve mais nenhum problema e eu acho que você tocou em pontos novamente muito interessantes e de fato ninguém estava preparado ninguém esperava mas isso não é desculpa para as empresas não tomarem todas essas medidas que você acabou de falar e eu acho que dá muito orgulho ver você acabou de fazer uma lista absurdamente grande de medidas que vocês tomaram nesses pouquíssimos meses e a gente sabe que diversas dezenas até mesmo milhares de outras empresas brasileiras têm tomado os mesmos cuidados visando duas coisas em primeiro lugar o bem-estar de seus funcionários como você muito bem falou dos e-winners como vocês chamam em segundo lugar também o bem-estar dos seus consumidores você falou de todo o cuidado com os produtos que vão ser entregues a alguém em algum lugar do Brasil e isso é óbvio que é o mais caro agora para a preservação da saúde não só dos funcionários mas também dos nossos clientes eu acho que o negócio de vocês como poucos tem uma dependência muito grande no quesito importação e você falou no começo como vocês já se programavam para Black Friday meses antes para poder tentar evitar ou mitigar os riscos inerentes a um país que todos nós sabemos tem grandes dificuldades nos processos de importação é um país de dimensões continentais de modais de transporte um pouco obsoletos quando comparados aos modais de transporte de outros países europeus ou até mesmo dos Estados Unidos e tudo isso novamente em 2020 tem na sua Black Friday de 2020 tem um tempero a mais um tempero ou tem uma complexidade a mais em tempos de pandemia então eu queria te perguntar como é que vocês estão lidando com isso nós estamos falando de problema de câmbio que você também falou quando você começou lá o seu planejamento para Black Friday o câmbio era um e ele hoje é outro e em novembro a gente não faz a menor ideia de qual ele será então eu queria saber um pouco mais sobre dificuldades de importação dificuldades de câmbio tudo isso no contexto da pandemia na sua preparação para Black Friday 2020 o que você pode comentar conosco que pode ajudar outros varejistas a seguir o seu exemplo é no nosso caso que lidamos muito praticamente 100% dos produtos que nós vendemos 98% são vinhos importados de fato o câmbio é uma variável que nos impacta de maneira brutal e a gente teve esse olhar desde dezembro até agora mas até março abril a gente já tinha uma desvalorização do real de 30% 40% em relação a euro e a dólar e obviamente nós não podemos e nem queremos repassar a totalidade desse impacto no bolso dos clientes então a primeira coisa é renegociar com os parceiros a primeira coisa do nosso lado foi sentar na mesa e colocar gente estamos nessa situação somos parceiros de negócio temos cada um entender o lado do outro também entender o que o próprio fornecedor está vivendo nesse momento tem pessoas tem fornecedores que se beneficiaram do momento fornecedores que sofreram com o momento depende tipicamente do canal de distribuição e da carteira de clientes de cada um então a gente renegociou muita coisa para garantir que os preços eram mais toleráveis e que a gente seguramente tem de repassar uma parcela do aumento de preço mas que ela não fosse do montante que de fato colocasse os produtos num patamar que a gente julga inadequado para o cliente acho que essa foi a primeira medida a segunda é mudar de fato o mix e o portfólio prospectar novos produtos que a gente entende que tem aderência a este momento quer seja por price point quer seja por perfil de produto o próprio embalagem o bag in box não trabalhávamos entendemos que é o momento de propor e tentar validar a hipótese de que é uma embalagem com fit para o momento de consumo mais regular moderado mais regular então adaptar o mix a nova realidade foi a primeira medida na importação também se adequar as novas rotas mas como eu falei houveram mudanças de rotas e de frequência mas nada que tenha sido do impacto gigante no nosso negócio nem em custo nem em timing então quanto a isso muito mais mapear entender o tamanho dos ajustes a serem feitos que mais se perguntou e a logística é o que você falou a logística infelizmente não vamos mudar da noite para o dia a logística de fato o Brasil vive um sistema infraestrutura obsoleta em contrapartida acho que o ecossistema que abastece o e-commerce em termos logísticos tem se modernizado tem aplicado mais tecnologia tem uma série de soluções hoje para tentar atender o ecossistema de e-commerce no seu pilar logístico com mais excelência e com uma melhor experiência do cliente o que a gente tem visto sim é que mais recentemente vamos dizer a expectativa do cliente com relação a logística tem mudado e acho que esse momento de pandemia também tende a levar a barra mais para cima a gente via já antes do próprio momento de isolamento social com o acelerar de alguns players de e-commerce e marketplace que já tem uma logística muito forte e colocam a logística como um dos principais drivers vamos dizer de excelência de serviço e estamos falando do Magazine Luiza do Mercado Livre do Amazon essa turma vai subindo a barra e vai criando os novos níveis de expectativa o cliente quando começa a ter opção de next day delivery quando começa a ter custos de frete muito mais competitivos isso passa a se tornar regra no momento da pandemia o sujeito começa a se habituar também com opções de super expresso de next day de same hour usando os apps para delivery de groceries ou de comida então assim isso tudo vai criando num cliente uma percepção e uma expectativa de nível do serviço que leva a barra ainda mais para cima no momento no qual de fato servir passa a ser um desafio porque a cadeia também está estressada em várias pontas então o que eu acho que esse momento traz mas aí não estou falando nem de Black Friday 2020 especificamente mas é para futuro é que agilidade e entrega rápida e mais atenção a custos de frete mais ofertas de frete grátis o ecossistema como um todo vai se regulando à medida que players relevantes com alto market share e penetração vão estabelecendo o novo normal o novo normal da logística o que é esperado o que é tolerável como timing como prazo de entrega como custo de entrega isso está mudando e está mudando rápido então acho que é aí que os vários players de e-commerce tem que começar a se questionar vamos perder essa corrida ou vamos se adaptar a ela e estar ou acima ou pelo menos em grau de equiparação ao que os players que tem privilegiado esse eixo logístico tem provocado e trazido de novidade no nível de serviço então acho que aí pra mim mora o desafio mas como você falou como vencer esse desafio e jogar de igual pra igual sem contar talvez com o investimento ou com malha com o ativo com o CAPEX que alguns players contam se valendo de como o ecossistema vai amadurecer mas acho que nisso são os provedores de soluções são os parceiros de transporte que tem que se adaptar e vários deles já estão sensibilizados de fato que tem que atender o e-commerce com real-time tracking uma cobertura de campo muito maior baixa mobile prazos mais curtos preços mais competitivos e é quem tiver adaptado a atender essas exigências do seller e do buyer que vai conseguir prosperar Ari, conversa boa passa rápido a gente nem viu e uma hora foi embora deixa eu te fazer uma pergunta final antes da gente encerrar você tem sete Black Fridays de experiência mas tem muitos varejistas que vão ter a sua primeira Black Friday exatamente nesse ano tão delicado de 2020 se você pudesse falar com eles ou mesmo se você pudesse falar com a Ari lá de 2013 que ainda não tinha nenhuma Black Friday no currículo quais são as principais dicas quais são as o que ele não pode deixar de observar pra poder se preparar pra essa Black Friday acho que a principal dica pra quem tá começando assim não vou dizer que tudo que pode dar errado vai dar errado mas alguma coisa vai dar errado impossível cobrir todas as frentes é um momento de fato como eu falei qualquer exceção na escala do que é uma Black Friday torna-se um problema de difícil contorno que requer muita energia muito foco pra mim a lição é de fato tentar mapear todos os casos ter um quadro de tudo que pode sair errado ter fallbacks ter planos de contingência por mais remotas que sejam as chances de algumas coisas acontecerem ter mapeado por si isso acontecer como eu reajo ter um time de prontidão que é o que você falou do War Room da Agen quais são as pessoas os pontos focais que tem que estar atentos que tem que estar monitorando quais são os principais KPIs que eu tenho que garantir que nessa data eu vou estar olhando e que eu vou ter red flags alertas e vou reagir então pra mim é muito mais um momento de se planejar mas garantir que qualquer planejamento é passível de falhas é passível de erros algo vai acontecer passar em colume ali sem nenhuma dor nenhum sofrimento a chance é baixa pode acontecer mas é difícil mas principalmente garantir que se tem mapeado máximo de riscos que se tem planos de mitigação pra maioria deles então acho que a palavra de ordem é planejamento e antecipação então de fato sentar com todas as áreas de negócio antecipar quais são os maiores riscos garantir que dentro da companhia do ponto de gestão e governança se sabe a quem acessar pra cada natureza de problema que tem pessoas de plantão por exemplo na nossa própria Black Friday aqui a gente aprendeu que tem que ter pessoas do time de tecnologia disposição no centro do Espírito Santo ou pelo menos um telefone vermelho que a pessoa vai atender qualquer minuto qualquer segundo a gente sabe tem o plantão tem desenhado quem é a pessoa chave naquele instante porque a gente tem que reagir caiu o WMS quem que é quem vai por de pé qual que é o plano de retaguarda e isso tentar sentar com os vários parceiros plataforma de e-commerce de transportadora gate de pagamento e se antecipar e planejar o máximo que se pode e tentar ter cenários na mesa com os quais começado a semana a gente vai jogar mas acho que o principal é não se desesperar entender que é uma oportunidade a se capturar que existe uma alavanca de recorrência muito grande então reativar cliente resgatar cliente é o momento de fazer isso ativar novos clientes é o momento de fazer isso não deixa de ser a primeira experiência de compra de muita gente então tem que garantir que toda a jornada todo o funil todo o CX está bem desenhado o time de atendimento está bem preparado para receber também essas pessoas que não necessariamente tem um contato tão grande com a companhia com a marca e com aquela primeira experiência então acho que dimensionar time é outro aprendizado grande como é que eu dimensiono para ter as equipes que eu preciso na operação no customer service etc é planejamento antecipação e mitigação de risco e calma sensacional Ari eu queria te agradecer muito em nome da Aiden muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite de produzir esse material tão interessante esse material vai ficar gravado aqui na nossa página na página da Aiden do LinkedIn então se você acompanhou e gostou se você acha que alguém poderia se beneficiar é só ficar ligado aqui na página que ele vai ser disponibilizado nas próximas horas você pode mandar ele para alguém você que está nos assistindo pode mandar para quem você quiser ou até mesmo rever alguns dos pontos tão interessantes que o Ari trouxe para a gente eu queria só aproveitar para fazer um jabá da nossa próxima Aiden Talk que acontece na quarta-feira que vem dia 15 de julho às duas horas da tarde também aqui na página da Aiden no LinkedIn a gente vai ter um papo com o André Souza do Burger King e ele vai falar sobre estratégia de marketing digital para a Black Friday mais online de todos os tempos então quem gostou dessa daqui provavelmente vai gostar da próxima também são dois especialistas falando de dois pontos diferentes do mesmo assunto nessa nossa preparação para a Black Friday que como o Ari muito bem falou tem que começar antes tarde do que nunca quanto antes melhor né Ari mais uma vez muito obrigado Ari pela sua gentileza por todo seu tempo foi sensacional e eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui obrigado viu Ari obrigado Túlio eu que agradeço foi um prazer participar aqui espero que todos vivam aí uma excelente Black Friday digna de comemoração no pós e que seja com champanhe com bom espumante da Evino e para a turma que se animar aí com o Burger King também lembrar que um Whopper um bom sanduíche um bom hambúrguer também harmoniza bem tem bastante opção aqui tem Dom Simão um anciano faz super bem é isso aí bom a todos que estavam nos assistindo muito obrigado pela participação de todos vocês Ari mais uma vez obrigado e tenham todos uma boa tarde tchau tchau até mais boa tarde